Oi, Lelê! Dia de Nutri Responde! Hoje eu vou falar... Não pode comer gordura, faz nada... Que bosta, mano! Posso falar bosta no Instagram? Posso ter! É... Eu já ia começar fazendo assim, galera! E aí, galera? Dia de Nutri Responde! Comecei diferente! E aí, pessoal? Dia de Nutri Responde! Pronto, comecei diferente! Bom, hoje... Oi, Piu! Tá brabo a segunda, Lelê? Tá! Fala pra gente, qual que vai ser o tema do Nutri Responde de hoje? É... Docinhos Maroma! Docinhos Fitness, né, Maroma? Maroma é você! Eu e o Pedro somos Fitness, fala aí, Pedro! Fitness! Bom, e aí, pessoal? Como a gente falou semana passada, o projeto Carnaval, agora todo mundo começa a entrar no desespero, começa a adotar... Ria, ria aí no fundo! Não vou conseguir fazer Nutri Responde de hoje, velho! Eu acho que eu fui zoando pra ter que passar! Daí, a gente falou semana passada, esse desespero que bate agora, projeto Carnaval, todo mundo deu aquela engordada no final de ano, e começa a temporada das alternativas de dietas milagrosas, as alternativas malucas. E daí, o pessoal já começa com aquela mentalidade... Aí, como qualquer estratégia dietética maluca, a gente tem a restrição, todas são muito restritivas, ou tira o carboidrato, ou come pouco, ou exclui grupos alimentares, que nem eu já falei do carboidrato, sendo redundante, mas enfim, aí o que bate? Aquela vontade de comer doce, e daí, como tá na dieta restritiva, como quer um resultado pra logo ali, o pessoal começa a rio ganhar muito aos docinhos fitness, que hoje estão na moda toda vez, eu vejo o pessoal aderindo cada vez mais aos docinhos fitness. Aí, galera, eu não tô aqui hoje pra ficar falando pra vocês se a dieta restritiva é ou não o melhor caminho. Não, vamos tratar mais dessa questão dos docinhos fitness que eu tenho visto muita gente atacando agora, né? Então o pessoal olha lá, tal, ah, não tem açúcar, não tem glúten, acabou. Então eu posso consumir à vontade isso aqui, que não vai atrapalhar a minha dieta. Sendo que não é muito bem assim, pessoal. Tá certo que cada caso é um caso, mas pensando em emagrecimento, a dieta que vai te trazer um resultado ali vai ser aquela de déficit calórico. Então, você tem que reduzir aquele aporte de calorias que você dá no dia a dia pra pessoa. Então você sai de um pacote ali de 1800, 2000 calorias e tem que reduzir às vezes pra 1200 ou 1400 calorias que seja. Ou seja, você tinha antes uma quantidade de comida ali que ia te oferecer essa quantidade de calorias que envolvia também diversos nutrientes essenciais, vitaminas, minerais, proteínas. Quando você passa a reduzir essas calorias, que é o grande trabalho do nutricionista, ele tem que fazer com aquelas poucas calorias ainda sejam nutritivas, pra você emagrecer com saúde, pra você emagrecer com cabelo, pele, unha, manter sua massa magra, deixar tudo isso em ordem naquele pacote novo de 1200 calorias. O problema é que a maioria desses docinhos, apesar de não ter açúcar, apesar de não ter glúten, etc, eles ainda são calóricos. E é isso que eu vejo que o pessoal não acaba não olhando. E às vezes volta na consulta do nutricionista ali e fala, putz, eu fiz tudo certinho e tal, e nem relata esses docinhos que ela comeu. Nesse contexto, entre os docinhos fitness, que apesar de muitas vezes eles não terem lactose, não terem glúten, nem açúcar, eles têm uma contribuição calórica importante. E o que eles estão agregando ali com aquelas calorias? Às vezes eu vejo pessoas comendo 500 calorias, 600 calorias de docinhos fitness que não vão ter muito o que agregar ali. Então muitas vezes até uma estratégia que eu passo nas dietas dos meus pacientes é achar alternativas de docinhos que tenham algumas coisas a agregar ali, que vão ser nutritivas. Então de repente um whey saborizado com abacate, fazer tipo um lucezinho, ou alguma alternativa de docinho com nuts, com castanhas que tem muito a agregar ali. Então, mas aí o que você não pode na verdade é virar depois para o seu nutricionista depois de um mês e não relatar que você comeu esses docinhos fitness, que é o que eu percebo no dia a dia na clínica cada vez mais acontecendo. O paciente chegando falando que fez tudo certinho, mas não conta a parte dos docinhos fitness. Afinal o negócio era fitness, era tranquilo, estava liberado e você come aquilo de forma inconsciente e nem percebe que você está comendo aquilo e aquilo acaba atrapalhando o seu resultado. Bom, então é isso pessoal, vamos ficar esperto com os docinhos fitness. Não é que vocês não podem comer ele, mas procure um profissional ali para poder alinhar certinho com vocês o que esperar desses docinhos fitness, o quanto que isso cabe na dieta certinho e não achar que é open bar de docinhos fitness e ainda vai ter resultado. Fechou? Valeu galera!